E Arassatuba completa 115 anos amanhã, mas as comemorações já começaram hoje. Desde cedo está rolando uma programação especial no Museu Rodoviário que fica pertinho ali do centro da cidade. Quem está lá acompanhando tudo é o Joca Maluli, que tem os detalhes da programação. Joca, o que está rolando por aí? É isso mesmo, Rodolfo. Olha que bacana. Aqui ao fundo a gente pode acompanhar, está rolando uma dança, dança catira. Nós estamos aqui no Museu Ferroviário, que já teve a apresentação da banda da Polícia Militar e agora a catira, que para quem não sabe é a dança mais antiga registrada no Brasil. E segundo os registros, a Fernanda que está aqui, que a professora me falou, que ela surgiu aqui no interior de São Paulo. Então é uma dança originalmente caipira, essa dança bonita, que é muito tradicional, essa batida dos pés no chão e a batida de palmas. Aqui são artistas todos de Arasatuba, como a gente pode acompanhar. E está sendo mais uma das atrações, das várias atrações, em celebração ao aniversário de Arasatuba. Lembrando que hoje à noite, na Praça Rui Barbosa, vai ser dado a largada para o Natal iluminado, com a chegada do Papai Noel. Lembrando que também vai ter o início da Carreta da Alegria, que vai até o dia 23 de dezembro. Esse fim de semana vai ser um fim de semana recheado de programação e de festa. Sábado e domingo tem encontro de aeromodelismo, ali no bairro Engenheiro Taveira. Domingo tem a quarta parada do Orgulho LGBTQIA+, que vai acontecer da 1h da tarde até as 9h da noite, com muitas atrações, muitos artistas locais. E uma série de outras programações, de eventos, de celebrações, para comemorar o aniversário de 115 anos de Arasatuba. Um clima de festa, de alegria, afinal de contas, além do aniversário de Arasatuba, agora com o dezembro chegando, é o mês de muita celebração. Para quem quiser acompanhar toda a programação, é só acessar o portal que está aqui na tela, o arasatuba.sp.gov.br, e acompanhar alguma das várias programações feitas pela Prefeitura de Arasatuba, especialmente aí para vocês, Rodolfo. Legal, Jó. Aqui, inclusive, de manhã também teve uma apresentação muito bacana da banda da Polícia Militária. A gente acompanha um pouquinho dessa apresentação da banda, que também foi lá no museu. Então, as comemorações já começam hoje. Vamos ouvir só um pouquinho da banda, para o pessoal poder curtir um pouquinho. Terminou, então, a banda, teve a apresentação de Catiro, o Jó Camalulo trouxe as informações para a gente, ou seja, já é o pontapé para a comemoração do aniversário de Arasatuba, 115 anos.